Oi, oi! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como ficou finalizado o nosso Lava Jato. Não sei se vocês lembram, mas há algum tempinho no canal eu postei um vídeo que tinha uma cobertura metálica sendo pronta. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem. E agora tá tudo prontinho, eu vou fazer um tour completo com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Então vamos lá, essa aqui é a nossa fachada principal do Lava Jato. Ela foi basicamente pintura e essas letras. Nossa reforma foi bem simples aqui na frente, mas já deu outra cara. Essas letras aqui que vocês estão vendo, ela é em caixa alta. O que significa isso? Que ela tem essas alturas aqui, tá vendo? Ela tem relevo. Então são todas em caixa alta e no PVC. O PVC é esse material que vocês estão vendo, que pode ficar na chuva, no sol, não tem problema nenhum. Fica super lindo e é super durável. Ali no cantinho, a gente tem o Lavagem e Serviços que tá nesse mesmo sistema. Ela também é no PVC e no caixa alta. E todas as letras, elas têm a mesma cor e a mesma textura. Então ficou tudo bem padrão e de acordo com a logo. Ali do outro lado, a gente tem a entrada dos carros. Essa é a entrada principal dos carros, como vocês podem ver. E o portão ali do lado é a saída. Essa entrada aqui de carros, ela ficou... Ela tá aberta certinha, né? Porque a gente tá filmando, mas ali do lado ficou a saída. E aí ficou também todas as letras do mesmo estilo e aquela moldura ali no azul. Aqui a gente também tem a parte da identidade visual do Lava Jato, que é o Lambi-Lambi, que eles chamam assim. Então tem algumas informações, a franquia que fornece isso pra gente. E aqui a gente já tem a nossa parte de atendimento. Fica a recepção aqui, que é onde a gente faz todo o atendimento. Aqui tem a porta de entrada, também com o mesmo aspecto visual, com as mesmas letras. Então a gente tem a recepção, que fica aqui nesse cantinho. E no resto, ali no final, são onde são feitas as lavagens dos carros, todos os serviços. Ficaram certinhos. Ali em cima tem todas as partes de... O próprio Lava Jato mesmo, né? E ali em cima é a estrutura metálica. Lembrando que no vídeo anterior a estrutura metálica eu mostrei pra vocês fazendo, e agora ela já tá prontinha. Aqui em cima a gente também tem as letras. Ali toda a estrutura pra correr a parte do Lava Jato mesmo. E aqui a nossa recepção. A recepção tá toda com a identidade visual da marca também, com todas as cores. A gente tem essa bancada linda no MDF. Esse MDF aqui de cima é um MDF lindo, que acompanha ali o ripado. O ripado no fundo tá no mesmo MDF. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês esse painel ripado. Olha só, as ripas, elas são na madeirado, que é o mesmo do balcão, e o fundo tá no preto. Então deu esse efeito super legal aqui. A gente tem essa iluminação toda feita nesses pendentes, que são de metais. Ali no fundo, esse ripado, ele tem o fundo preto. E a parede, ela é preta aqui também, tá? A parede tá na pintura preta. Em cima a gente tem esse detalhe no azul. Aqui nessas duas outras paredes tem algumas identidades da marca. Então essa é basicamente a nossa recepção. Ela ficou super simples, super pequenininha. Ainda falta colocar as banquetas aqui na frente, mas que elas não chegaram ainda. Mas vocês conseguiram entender bem como ela funciona. Aqui a gente consegue ver de outro ângulo, que são três vagas pros carros. E tem toda a parte de identidade visual ali no fundo também, né? Que mostra todos os serviços e a gente consegue ver bem a recepção. Aqui tudo é estrutura metálica, o teto, todas as partes de conexões. Tudo tá sendo na estrutura metálica, a gente não construiu nada. Somente de alvenaria é a recepção mesmo. Então esse foi o nosso tour pela Lava Jato. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar no comentário aqui pra mim. Lembrando que o link de como foi essa obra tá aqui embaixo também pra vocês assistirem. Não deixem de curtir o vídeo. Se inscreve no canal, que também é muito importante pra gente, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau!